Música Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês mais um vídeo Gente, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês duas localizações de respawn aí da cobra Então fica ligado nesse vídeo do início ao fim, cara, que tá muito bacana Assim quando tiver aquele desafio de pegar a cobra aí você já vai estar sabendo onde é que tem Onde que pega, como que pega aí, porque no dia que colocam mesmo a cobra aí como desafio diário Eles dão meio que uma nerfada, né? Quando não tem no desafio diário, tudo quanto é lugar você acha Mas quando tem no desafio diário, some, né? Então eu vou facilitar a vida de vocês Só vou pedir pra você sentar o dedo no like, vai de voadora Roryuger nesse like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal Gente, é muito importante que você deixe seu like, que você deixe aí o seu comentário Pra tá ajudando aí o canal a crescer cada vez mais E convidar vocês aí pra participar aí das nossas lives diárias todos os dias na Twitch A partir das três e meia da tarde, beleza? Então sem mais delongas, gente, vamos lá Mostrar aqui pra vocês o primeiro local Então o primeiro respawn aqui, gente, seria nesse ponto vermelho aqui abaixo de Van Horn Gente, que seria aí o Forte Abandonado, tá? Então olha só, tem Van Horn ali em cima Aqui embaixo, um pouco abaixo de Van Horn Você tem esse quadradinho aqui olhando no mapa Esse quadradinho seria o Forte Abandonado ali Que às vezes tem ali um acampamento de bandido aqui, gente Então em volta desse Forte aqui Você encontra as cobras aqui Mas tem que ter um pouquinho de paciência pra tá encontrando elas Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço, olha só Então tô chegando aqui no Forte Abandonado, olha só Chegou aqui, gente, o que você vai fazer? Vai ficar andando em volta do Forte aí Literalmente andando em volta do Forte aí E vai tá utilizando teu olho de águia aí pra rastrear aí os animais que estão passando aí na região Então sempre vai passar aí uma cobra ou duas cobras A gente vai passar rato, vai passar de tudo aí Então vamos lá, vamos ver se a gente acha Às vezes acha de primeira E às vezes você tem que dar uma afastada e voltar aí pra tá encontrando Então vamos lá, às vezes demora um pouquinho Vai ter que ter paciência mesmo, gente Mas aqui você vai encontrar com certeza aí as cobras Não tem jeito quando é dia que coloca em desafio diário pra encontrar cobra Tem que ter um pouco de paciência Porque eles dão uma nerfada mesmo aí nesses animais, cara E aí tem que ter um pouquinho de paciência Isso serve pra todos os animais, não só pra cobra, tá? Qualquer animal que cai aí em desafio diário some, gente Se tiver coelho aí, gente Pra desafio diário some os coelhos também Sempre olhando, gente, a fumacinha O rastro dos animais Aí sempre prestando atenção aí Porque, cara, às vezes acaba confundindo Dois, três animais juntos ali Você acaba meio que se perdendo mesmo Olha quantos quilos aí A família do Tico e Teco Opa, ó a serpente ali, gente Apareceu a serpente ali Vocês viram ali? Deixa eu voltar aqui pra pegar o rastro dela Porque agora aqui o Tico e Teco me atrapalharam Apareceu de novo ali Vamos lá, vamos lá Aqui ela aqui Apareceu aí, gente Ativa ali, ó Pra ela ficar marcando no chão ali Pra você não se perder com os outros rastros, né? E agora é só você tá seguindo esse rastro aqui, ó Então apertou lá o botão R1, né? Que é o botão ali Pra você tá seguindo ali No caso, o rastro da serpente É só tá seguindo ela aqui Pra poder tá pegando ela Tá ali ela, ó Vamos matar Já foi aqui, já matei a primeira São duas, geralmente, que pede aí no desafio Mas eu vou pegar as duas aqui pra vocês verem, tá? Não vou nem cortar o vídeo Então aqui tá a primeira, ó Uma dica que eu dou, gente Eu vou fazer uma coisa que vocês não podem fazer aí Que é colocar a cobra no cavalo Quando você coloca um animal no cavalo aí Fica mais difícil de respawnar do mesmo animal O ideal é que você já esfolie esse animal aqui Porque aí, no caso, a pele vai pra bolsa Não tem problema, tá? Mas com o animal na garupa do teu cavalo Na cela do teu cavalo Fica mais difícil de respawnar Eu não sei o porquê Mas o jogo parece que identifica Que você tá atrás justamente daqueles animais E aí ele vai dificultar pra você aí Deixa eu dar uma olhada Opa, eu achei bem três estrelas Vamos aproveitar aqui, né, gente? Tamo em vídeo, mas vamos aproveitar aqui Porque tudo quanto é animal três estrelas Principalmente os que você pode colocar Na tua bolsa aí Cara, é muito bom ter Ah, então tá lá mais uma pelinha três estrelas E vamos continuar a nossa saga aqui Procurando aqui mais uma serpente Mais uma cobra aqui, tá? Então, do mesmo jeito aí, gente Vamos agora no sentido anti-horário aí, tá? No forte aqui pra tá procurando a cobra O sentido, gente Que você vai dar a volta no forte Não importa Tanto faz É horário ou anti-horário, tá? Mas sempre prestando atenção Na fumacinha aí, gente Que sai aí Dos animais Nos rastros aí Pra tá identificando As cobras aí, tá? Vamos lá Sempre use o olho de águia, gente É fundamental tá utilizando o olho de águia Pra você tá identificando o rastro Identificando os animais aí Pra poder Quando encontrar aqui o rastro Aqui da serpente Da cobra Você poder ir atrás Com mais facilidade Porque vocês viram ali, né? O Tico, o Teco O resto da família inteira Saiu de dentro do forte ali, véi Confundiu tudo ali Cara, embolou tudo O meio de campo ali Nos rastros E aí me ferrou Aqui, gente O ideal Como esse animal aqui Tá morto aqui O ideal seria eu Me afastar daqui Passar a linha de trem Que tem logo ali na minha frente E voltar Mas eu não vou fazer isso Eu vou só ter um pedacinho Ali na frente E já vou voltar Se você passar No caso da linha de trem Gente, voltar O jogo dá tipo um reset Ele sobe aquela carcaça E o respaw Começa novamente Mas eu não vou fazer isso Eu vou só passar a estrada aqui E vamos estar procurando aqui de novo Às vezes demora um pouco, gente Tem que ter um pouco de paciência mesmo Porque quando perde esse animal Aí é complicado Procurar um pouco mais distante Do forte aqui E agora eu vou voltar No sentido que eu estava aqui No anti-horário Vocês vão ver que a gente Já vai achar uma aqui Cara, quer ver? Aqui no rastro A carcaça ainda está ali Os animais estão correndo A torto e direito aí Então confere aqui embaixo Aqui também Porque às vezes não tem Em cima Aqui embaixo Tem, mas não Rato, rato Rato castanho Rato preto Quero ver aqui Opa, esquilo Rato, rato Esquilo Tá vendo, gente? Tem muito animal aqui E ele confunde a gente Um pouco Aqui, ó Serpente Olha lá, gente Serpente Olha o rastro dela aqui Eita Deu uma pegada no vídeo Aqui, não sei o porquê Gente, mas está ali Está morta já Já matei ela ali Está aqui no pé da árvore Então foi fácil Não foi difícil Está vendo ela aqui Parece uma jiboia Está aí Está vendo? Não foi tão demorado Em questão de sete minutos Deu para matar Duas cobras Mais alguns animais Então agora é só estar Esfolando elas Para estar fechando Esse desafio Caso você precise Então está tranquilo Agora eu vou fazer o seguinte E gente Vou mostrar para vocês aqui Um outro respawn Aí também Caso você venha para cá Achar que está muito difícil Eu não consegui achar Então eu vou mostrar Um outro respawn Para vocês aqui Que eu também Costumo estar pegando Costumo estar utilizando Que esse respawn Seria no deserto Daí Que é um respawn Aí gente Que eu achei Hoje para mim Fazer aí Eu achei mais difícil De achar cobra lá Do que aqui Mas para quem quiser De repente Dá um confere lá também Não tem problema Dá um confere lá também Às vezes tem mais sorte Quando eu fiz o meu desafio Eu achei com facilidade Até lá Mas para gravar o vídeo Aqui para vocês Aqui foi um pouquinho Mais difícil Então esse outro respawn Gente É aqui em armadilho Olha só Esses quatro pontinhos Vermelhos ali Cara é onde você vai passar Então vem aqui Para armadilho Chegando aqui em armadilho Você vai respawnar Bem aqui Mais ou menos Aqui assim Um pouquinho Talvez mais para frente O que você vai fazer Você vai ficar andando Gente de pontinho Pontinho Nesse daqui Explorando essa área Aqui em vermelho Então fica andando Assim Explorando mesmo Aqui Sempre usando o olho De cobra Que vai respawnar Uma cobra para você Aqui é o ponto de respawn Aqui de uma cobra Só que como eu falei Quando tem esse desafio De encontrar cobra Parece que a Rockstar Dá uma nerfada E eu percebi Que a noite Aqui é mais fácil De respawnar De dia Respawnar Mas de noite Foi mais fácil Então ali tem um posto De viagem rápida Caixa d'água ali Trilho do trem Aqui Olha só Agora Essas regiões ali Que eu mostrei para vocês Em vermelho Gente É essa aqui na frente É essa aqui na frente Depois da estrada Aqui ó Seria esse trecho Aqui Esse trecho aqui Daqui para frente Gente No caso Você pode estar Encontrando uma cobra Aí É respawn Aqui no caso De cobra Então tem que ficar Então tem que ficar andando Se liga Se liga Que é a cobra Então cara Essa dica Eu devia te ter passado Já no começo do vídeo Acabei esquecendo Mas assim Amplia o teu mapa Quem não sabe ampliar o mapa Segura a flechinha para baixo E clica ali no botão Ali no X Ali que vai aparecer Ali a função De você estar ampliando O teu mapa Para deixar ele maior Ali Que aí você vai pegar Uma área maior Do mapa No mini mapa Isso vai facilitar Demais O respawn Dos animais E aí ó Aparece o texugo Três estrelas Ratinha Tilo capra Menos a cobra Olha que sacanagem Mas aqui é ponto De respawn Gente A gente já vai achar Uma aí Eu não vou cortar O vídeo aí Para vocês verem Que aqui Também aparece Aqui a cobra Gente Aqui eu até acho Um lugar muito fácil De achar Geralmente vem para cá E acha Só que para gravar Esse vídeo aqui Cara Foi respawn Aqui foi difícil mesmo Mas vamos lá Vamos continuar procurando É só ficar nesse trechinho Gente Não precisa sair Desse trechinho aqui Tá Aí detalhe Achou a primeira cobra Aqui cara O que você vai fazer Você vai ter que pegar Uma viagem rápida daqui Sai daqui Vai lá para lá Vai fazer qualquer outro Desafio ali Cara E depois volta para cá Para pegar a segunda A segunda cobra aqui Porque não vai respawnar Na segunda na sequência não Tá Vamos procurar aqui Daqui a pouco Ela aparece Essa desgramada Enquanto isso Gente Senta o dedo no like Vai de voadora Rora e o ver nesse like Para ajudar na divulgação E no crescimento do canal É muito importante Que você deixe o seu like É muito importante Que você deixe o seu comentário Porque assim O vídeo vai poder atingir Mais pessoas Um número maior Aí de pessoas Isso é muito fundamental Muito importante Para o crescimento Do canal Então se puder Deixa aquele like Deixa aquele comentário E se você souber De alguma outra localização Algum outro respawn De cobra Também deixa aí Para a gente Deixa aí Para estar ajudando A comunidade A galera Que vai atrás De cobra Que precisa de cobra Também Beleza Eita que essa aqui Está difícil aparecer mesmo Ela aparece aqui Só que Hoje está complicado Aqui Está parecendo até Uma penada Mesmo Menos a cobra Mas vamos continuar Vamos continuar Eu sou brasileiro E não desisto nunca Vamos lá Mais uma voltinha Está começando a escurecer Pode ser que ela apareça Agora aqui Vamos lá Lembrando que esse vídeo Aqui Outros mais Localizações de animais Você encontra No nosso canal Na playlist De localizações De animais De Red Dead Então cola lá Com a gente Ali gente Aqui Respawnou Está aqui Está aí Está morta Já Está vendo Foi só Comecei a escurecer Ela apareceu Por isso que eu digo Que de noite É mais fácil Então está aí A dica Espero que vocês Tenham gostado Espero que eu possa Ter ajudado vocês Com essa dica Qualquer dúvida Qualquer dica Que você tenha Por favor Deixe aqui embaixo Nos comentários Que eu faço questão De estar te respondendo De estar te agradecendo Beleza Um forte abraço a todos Fica todo mundo com Deus E bora lá jogar Red Dead Que o jogo Está bom demais Música Música Legenda por Sônia Ruberti